Agora a gente vai chamar a nossa próxima palestra, né? O título da nossa próxima palestra é Paleoarte, reconstruindo os cenários do passado. O nosso palestrante é o professor doutor Ariel Milani Martini. O professor é biólogo pela Universidade do Grande ABC em São Paulo, mestre e doutor pelo Unicante. Ariel é professor de paleontologia da Universidade Estadual do Norte de Paraná. O professor também é especializado em arte da natureza, escultor e desenhista especialista em construções paleontológicas. Ariel, você está aí? Opa, estou sim. Não estou me vendo, mas eu estou aqui. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Nossa, é um prazer. Eu fico muito feliz. O prazer é nosso. O prazer é todo nosso. Agora apareceu. Agora sim. Deixa eu me ajeitar. Imagina, é um grande prazer. Fica à vontade, viu? Agora você pode começar. Já pode começar a apresentar. Eu vou só buscar aqui as... Tá, abriu. Bom, é isso aí. Eu vou até agora, então, professor. Até mais, viu? Tá ok, até mais. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Bom dia, já é quase tarde, né? Mas bom dia, barra, boa tarde a todos. Como eu disse, é um grande prazer estar aqui comentando sobre esse trabalho que pouca gente conhece. E é muito interessante. Eu acho que a gente tá vivendo um momento triste no Brasil, de vacas magras, principalmente pra ciência, mas não é mal que dure pra sempre. Então, eu acho que vai chegar o momento que as coisas vão melhorar. E esse pode ser um campo de trabalho pra quem gosta de ciência e pra quem gosta de arte também. Esse trabalho, ele une as duas coisas. Ele une a pesquisa, o trabalho científico, principalmente o trabalho voltado pra evolução, pra geologia e pra paleontologia, que é o estudo de organismos distintos, né? Tanto plantas como animais, fungos. E existe também um pouco de conhecimento artístico, porque a gente vai reproduzir, através da arte, o aspecto em vida desses organismos. Então, é exatamente isso que significa a palavra paleoarte. Uma palavra de língua inglesa, originalmente. E foi adaptada às diversas línguas, mas é a união da palavra arte com paleontologia, né? Então, seria a paleontologia expressada através da arte. Eu já trabalho com isso há bastante tempo. Eu trabalho desde mais ou menos metade da década de 90, do século passado. E já me coloco, inclusive, no hall de paleoartistas que têm obras que já estão desatualizadas hoje, né? Acho que isso é uma coisa interessante da paleoarte, porque ela está em constante mudança. Então, os conceitos paleontológicos, as ideias paleontológicas, elas vêm sendo renovadas a cada descoberta. Então, obviamente, o trabalho que o paleoartista produz hoje, daqui a 20, 30 anos, tem de ser renovado, tem de ser atualizado. Mas isso é muito interessante, né? Porque acaba sendo um testemunho do conhecimento científico daquele momento. Então, por exemplo, essa ilustração minha, que é uma das primeiras ilustrações que eu fiz para o museu em 1996, que hoje faz parte de uma coleção particular de um amigo, ela representa aqui um espinossauro, que é um dinossauro que hoje nós sabemos que tinha hábito semi-aquático, possui um corpo bem diferente desse representado aqui na ilustração, mas ainda assim acaba tendo um valor histórico, essas obras mesmo desatualizadas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Bom, então a paleoarte, ela é a reprodução do aspecto em vida de organismos fósseis. A gente tenta reproduzir como que era a cara desses bichos. É um trabalho de caçador ao contrário, né? Quando o caçador vai lá e mata um animal, a gente tenta ressuscitar através da arte como era o aspecto desse bicho. E, obviamente, isso envolve conceitos de anatomia comparada, de um estudo dos próprios fósseis, para que possamos tentar reproduzir dentro do conhecimento que a gente tem no momento, da melhor forma possível, o aspecto em vida que esses bichos possuíam, né? Que esses animais, plantas, às vezes, fungo possuíam, né? Só para ter uma ideia, mais ou menos, de como funciona isso, né? E por que da paleoarte? A princípio, você fala, ah, vai ficar desenhando um dinossauro, o cara não tem o que fazer, né? Por que você vai fazer isso, né? Bem, primeiro que, assim, a maioria desses organismos do passado, a maioria não, quase todos, com exceção de mamute que a gente encontra congelado, né, na Sibéria, a gente não tem muita ideia de como era a cara desse bicho, né? E o que a gente encontra, para nos dar referência de como que era o aspecto desses bichos, são os fósseis. E isso é muito abstrato. Olha só que legal esse exemplo que eu trouxe aqui. Por exemplo, o primeiro contato que as pessoas têm com o fóssil, com exceção do paleontólogo que encontra o fóssil, obviamente, né? Mas o contato midiático, ou seja, a imagem que nós temos na mídia através dos fósseis, é essa, é uma descrição científica como desse bicho aqui, do Amazonsauros maranhenses, que está descrevendo um bicho novo, né? Que é um sauropode do grupo dos diplodocides, né? Do cretáceo do Brasil. Beleza, né? Então, para quem é paleontólogo, dá para entender mais ou menos, porque no Eza fica um pouco boiando, né? Aí tem a sistemática, falando da classificação do bicho, já no negócio meio confuso. Aí tu fala, ah, não, quero ver o Amazonsauros, como que é esse bicho? Será que ele é bonito? Será que ele tem espinhos? Será que ele tem chifre? Será que ele soltava fogo? Como que era o Amazonsauros? Aí vem essa imagem aqui, ó. Esse é o Amazonsauros. Que droga, né? Que porcaria, porque assim, tanta expectativa para saber como que era o danado. E aí vem esse monte de cacareco de osso, que para um paleontólogo especializado em dinossauro faz sentido. Para um paleontólogo não especializado em dinossauro é um negócio confuso. Para um cara que não é paleontólogo já é mais difícil. E para um público leigo isso não significa nada. É um monte de cacareco, né? Então, aí você fala, pô, mas o dinheiro para essa pesquisa vem do público leigo, vem do público em geral. O cara é o caixa do supermercado, é o cara que tem o gari da rua. Todos esses pessoas, de certa forma, às vezes, têm retidos do seu salário impostos que às vezes vão para a pesquisa, né? Então, não é justo que esse material não seja acessível para essas pessoas. Ou seja, esse material, as pessoas não compreendem exatamente o que significa isso, né? E aí você entrega isso para as pessoas. É uma coisa horrorosa, ninguém entende o que é isso, né? Aí é que vem o trabalho da paleoarte. Então, o trabalho da paleoarte é traduzir esse conhecimento paleontológico em algo acessível a todos, né? Então, através do trabalho para o paleoartístico, a gente pega esse cacareco e, por anatomia comparada, faz uma reconstrução de como era o esqueleto do bicho. Com base no esqueleto do bicho, a gente consegue reproduzir o aspecto em vida do animal. Ah, isso é o Amazon Salts. Então, é isso que vai para o Jornal Nacional, é isso que vai para serviços de divulgações científicas, né? Como superinteressante, serviços que tentam fazer divulgação científica, né? Então, a paleoarte é extremamente importante porque ela é a principal ferramenta da paleontologia para a divulgação científica. Se não fosse a paleoarte, os trabalhos paleoartísticos estariam confinados aos corredores das universidades, né? Não existiria dinomania. Se toda, pelo menos a maioria das crianças conhece o nome de um monte de dinossauros, se as crianças gostam dos dinossauros, se as pessoas vão ao museu procurando dinossauros, é graças ao trabalho da paleoarte. Então, a primeira função da paleoarte é a divulgação científica dessa ciência, que também, e isso acaba ajudando também a captação de recursos para pesquisa, porque a partir do momento que essa ciência passa a ser conhecida, a partir do momento que existe interesse em saber como que era aquele dinossauro, como que era o pterossauro, aquelas coníferas antigas, fica mais fácil você captar recursos para novas pesquisas. Então, além disso, a paleoarte funciona como um agente facilitador de captação de dinheiro para novas pesquisas. E existem várias formas de você fazer uma reconstrução paleoartística, que a gente está falando aqui, mas como que a gente faz isso? A gente vai falar bastante sobre isso, mas existe algumas maneiras. Você pode reproduzir através de ilustrações. Quando eu coloco ilustração aqui, é um desenho simples, pode ser só uma linha, por exemplo. Pode fazer uma pintura, que é uma ilustração mais elaborada, às vezes envolvendo uma paisagem ou não. Pode ser uma escultura, ou o que o pessoal usa bastante hoje, que são as esculturas e montagens digitais. Vou mostrar rapidamente cada uma aqui. Uma ilustração, por exemplo, como essa de uma raia fóssil. Aqui eu ainda usei o Photoshop para poder criar um efeito tridimensional, mas poderia ser só linhas, só a linha do corpo do bicho, só para dar uma ideia de qual era o aspecto. Uma pintura é algo um pouco mais elaborado. Além da própria cor, a gente tenta reproduzir, às vezes, cenários paleoambientais também, como, por exemplo, aqui essa pintura está contando uma história. A história de um dinossauro carnívoro, terópode, que está aqui embaixo, tentando atacar um filhote de um barossauro, aquele barossauro que era aquele dinossauro herbívoro, que era esforço longo, chegava a quase 40 metros dos Estados Unidos. E aí, para se defender, essa fêmea de barossauro fica em pé, usando as garras que ela tinha no polegar para defender o filhote, e aí assume uma altura de quase 17 metros, uma coisa fantástica. Então, olha só como o paleoartista soube trabalhar bem para dar a ideia de grandiosidade desse bicho. Ele baixou a linha do horizonte aqui, baixou a linha do horizonte e isso fez com que o animal ficasse muito verticalizado e a cabeça lá em cima, com pterossauros voando. Então, ele cria uma cena altamente dramática que conta a história de uma predação do período Jurássico. Então, é uma outra forma de a gente fazer um trabalho paleoartístico. As esculturas, de uma forma bastante interessante, que é uma escultura que eu fiz no esforicossauro, que é um dos dinossauros mais antigos que a gente tem no Brasil. O dinossauro é esse daqui, esse que sou eu. Vamos deixar claro quando a gente fala de bichos estranhos. E as esculturas, além da reprodução de uma única peça como essa daqui, você pode reproduzir um diorama também. É quando você coloca uma ou mais escultura de um animal ou de planta inserido num cenário que vai contar uma história também. E, por fim, as esculturas e montagens digitais, que é a maioria das artes digitais que o pessoal trabalha hoje. Então, tem algumas artes, algumas ilustrações digitais, como a primeira que eu fiz, a da Raya, que é uma ilustração, às vezes, no Photoshop, que era uma ilustração mais... Não diria mais simples, né? Mas você trabalha simplesmente com o critério da ilustração, sim. Único. Você faz luz e sombra e tudo mais. E existe o que nós chamamos hoje de esculturas e montagens digitais, que são os programas, como o ZBrush, por exemplo. Nem sei se usa mais, mas até uns 10 anos atrás, o Maya, era muito comum esses programas para esculturas e montagens digitais. É quando você, através da tela do computador, aparece uma esfera, por exemplo, você começa a puxar essa esferinha, e aí você vai criar um formato do bicho, da planta, e aí o próprio computador vai criar textura de pele, vai criar luz e sombra, e aí você consegue pegar uma foto de um céu, de uma árvore, de um conjunto de árvores, de um vulcão, de um lago, como está aqui, e você consegue montar digitalmente essa ilustração para que ela seja extremamente realista. Isso é bastante vendável, e hoje em dia é bastante utilizado por muitos paleoartistas também. Então, uma forma diferente. Qual é a melhor forma? Nenhuma. Todas são interessantes. O importante é a gente tentar manter a realidade dentro do conhecimento que nós temos no momento. Então, uma escultura e montagem digital é muito interessante, mas de nada vale você representar esse bicho aqui, que é um ser a seu preciso basal, e colocar lá no fundo uma bananeira que é uma planta que não existia, que não era contemporânea desse animal. Então, acho que o mais importante é a gente ter critérios anatômicos e paleoambientais para reproduzir de forma correta o organismo no seu contexto paleoambiental, do que tentar simplesmente ter algo que seja bonito. A paleoart vai além da beleza, do realismo. Isso é um plus, isso é um algo a mais. Nós devemos buscar o realismo no que isso se refere às proporções, ao conhecimento do cenário, e isso tem que ser realista, mas não hiperrealista. Esse aspecto fotográfico é algo que é um algo a mais, que é interessante, é vendável, mas não é fundamental na paleoarte. Tanto é que eu trabalho com isso há mais de 25 anos, e os meus trabalhos não são hiperrealistas. Eu nem tento deixá-los hiperrealistas. É uma forma de expressão artística, que eu não trabalho com isso, mas existe quem trabalha, e aí vai do gosto de cada um, evidentemente. Bom, e para compreendermos o que é paleoarte, é interessante a gente saber o que não é paleoarte. Aí é que está. Então, vamos lá. Dentro do conceito que eu estabeleci no mestrado, na verdade, isso não é a lei definitiva, existem outros paleoartistas que podem discordar disso, mas eu defini que a paleoarte a gente poderia colocar como o que visa a reconstrução em vida do animal, reproduzir como que era esse bicho em vida, reconstruindo musculatura, tegumento. Então, algumas coisas, nesse prisma, não seriam consideradas paleoarte. Por exemplo, pinturas supérceres. Então, a ilustração de pinturas supérceres, ela, nesse ponto de vista, não seria paleoarte, porque não há um objetivo de reconstruir nada, muito pelo contrário. Esses caras, quando eles faziam essas ilustrações nas paredes das cavernas, eles não estavam reconstruindo, eles estavam reproduzindo aquilo que eles viram, às vezes, durante o dia, durante uma caçada, e aí, depois, mais tarde, ou à noite, eles estavam reproduzindo isso. Então, isso não tinha nada de reconstrução. Isso era uma reprodução, na verdade. Ele estava reproduzindo exatamente o que ele via, então, nesse caso, não seria uma paleoarte. Ilustrações de fósseis também, ou replicagem de fósseis, que é uma coisa que a gente faz bastante também, não seria, nesse ponto de vista, paleoarte. Porque, assim, o cara, quando reconstruiu, o sujeito, quando ilustrou esse pterodáctilos, que é um pterossauro da Alemanha, ele pegou o fóssil e botou na frente da escrivaninha dele lá, e foi desenhando exatamente como que era o fóssil. Não houve nenhum trabalho de reconstrução. Então, nesse aspecto, a gente tem... Isso é belíssimo, é fantástico, mas entra em ilustrações como ilustração científica. É o cara que vai pegar uma orquídea, vai botar na frente do cavaleiro, ou da escrivaninha dele, e vai acabar ilustrando isso, observando, ele vai trabalhar quase como uma máquina fotográfica. Ele vai olhar aquilo e colocar no papel ou na tela, que é algo fantástico, é lindíssimo. A pessoa tem que ter conhecimento para fazer isso. Mas não exige uma reconstrução. Você não tem que pensar em como era a coloração desse bicho, por exemplo. Você vai desenhar exatamente o que você estava vendo, uma vez que não existe o trabalho de reconstrução, obviamente não seria colocado como paleoarte. Assim como ilustração científica. Materiais de entretenimento, como, por exemplo, filmes, como A Era do Gelo, Jurassic Park. Esses caras, para reproduzir esses bichos, eles beberam da fonte da paleoarte, sim. Eles foram lá, utilizaram algumas técnicas paleoartísticas para reproduzir os bichos, mas eles não têm um comprometimento científico. Isso daí é algo para deixar a pessoa feliz no cinema. Não é para trazer uma informação científica. Tanto é que os bichos falam, eles interagem. Tem bichos de épocas diferentes, como o dinossauro e mamute. Então, assim, não tem a obrigação de ser cientificamente correto. Então, obviamente, não é paleoarte, que é uma das coisas que a paleoarte busca. Tentar ser cientificamente correto dentro do conhecimento que se tem no momento, obviamente. É muito interessante, porque às vezes a gente vê grandes discussões, a pessoa falando, ah, mas no filme Jurassic Park, o dinossauro era assim, não devia ser assim, devia ser assado. Sempre me perguntam isso. E, assim, é algo até ingênuo, porque, gente, é um filme, né? Aquilo lá não é uma aula de paleontologia. É uma coisa que você tentar estudar astronomia vendo Star Wars. É outra coisa, né? Então, justamente por não ter um critério científico, não é colocado como paleoarte, tá bom? E qualquer coisa que fuja da ciência também não é colocado como paleoarte, né? Então, esses slides, eu acho que são auto-explicativos, não preciso nem de falar nada. Então, a paleoarte já existe, assim, como a gente conhece mesmo, ela existe há mais ou menos uns... Ela nasceu há mais ou menos uns 200, 200 e poucos anos, né? Mas essas tentativas de reproduzir o aspecto em vida de criaturas que não existem já é muito antiga, né? Inclusive, acabou dando origem à maioria das lendas que a gente conhece, né? Os dragões, por exemplo, os dragões chineses, eles são formas de... São reproduções fantasiosas, obviamente, criadas a partir de fósseis de dinossauros chineses, principalmente dinossauros carnívoros, que tinham dentes grandes, como esse daqui, né? Que é um dente, claramente, de um bicho carnívoro. Os chineses encontravam isso, os asiáticos encontravam isso. Falavam, meu, não tem nenhum bicho da nossa fauna que tem um dente desse, mas o dente está aí. Então, deve ter alguma coisa aí que é dono desse dente, que caiu, que perdeu durante uma briga, sei lá. E isso criou uma série de animais místicos. Aliás, quase todos os bichos animais místicos que a gente conhece, grifon, dragões, ciclopes, todos eles têm origens e interpretações equivocadas de fósseis. Inclusive, tem livros falando sobre isso. É um assunto bem interessante. Mas a paleoarte, como a gente conhece mesmo, que é um estudo rigoroso através dos fósseis, ela nasceu em meados do começo de 1800. Na verdade, por volta de 1830, 1820, por aí, graças aos trabalhos de um barão francês, que foi considerado por muitos o pai da anatomia comparada, que foi o Jorge Cuvier. Ele também fez muitos estudos dentro da estratigrafia. Ele sustentava uma tese que eu acho que talvez em ideologia vocês já devem ter visto, que é a das catástrofes, que eram ideias que antecedem as ideias de evolução. Então, achava-se que essa sucessão de fauna, ou seja, os bichos, ele já percebeu que existiam animais que viviam em momentos geológicos diferentes, que hoje nós temos isso bem claro, nós dividimos em eras e períodos na época, isso era uma coisa um pouco nebulosa ainda, mas ele já percebia que existiam sucessões faunísticas e de flora também, e aí ele atribuía a grandes catástrofes naturais que acabavam com a fauna no momento, permitindo que outra fauna surgisse. Obviamente, ele acreditava que, de uma forma mística, de uma forma divina, uma nova fauna surgia, e de forma sucessiva até a última grande catástrofe, que, segundo Cuvier, foi o dilúvio bíblico, aquela história da larca de Noé e tudo mais, que o mundo pensava se poderia ter causado a extinção de alguns bichos também. Bem, isso a gente sabe hoje em dia que não tem nada a ver, mas algumas coisas que o Cuvier trouxe é muito interessante, e uma delas é os conceitos de anatomia comparada. Então, isso é importantíssimo para a paleontologia, porque, na paleontologia, raramente nós encontramos um animal, um organismo fóssil completo. Normalmente, a gente acha partes, acha fragmentos, esses bichos, por exemplo, um crânio. Estou dando logo o exemplo mais raro de se encontrar, porque um crânio é uma coisa que é muito difícil você encontrar no registro fóssil, mas, às vezes, encontra. Um pedaço de pata, uma sequência de vértebra caudal, é mais ou menos isso que a gente acaba encontrando. É difícil a gente encontrar um organismo completo. E aí, essas técnicas de anatomia comparada que o Jorge Cuvier propôs é fundamental para a gente entender como que eram esses bichos, hoje, sem a necessidade de ter um esqueleto completo. Basicamente, o que ele dizia era o seguinte, você pega, por exemplo, se você estudava animais carnívoros, aí os animais carnívoros têm um tipo de identição. Você pega mamíferos carnívoros, ele tem dentes molares com o formato que nós chamamos de carniceiros, que tem um formato que é útil para cortar carne, além de caninos um pouco maiores, incisivos projetados para poder puxar a carne dos ossos. Então, assim, só a dentição, ela já diz muito sobre um bicho. Então, se ele encontrasse um dente fóssil com aquelas características, ele já sabia que aquele bicho era um animal carnívoro, ele não precisava de ter o esqueleto inteiro do bicho para poder saber isso. Então, com base em algumas partes de um esqueleto, ele poderia deduzir como que seria o comportamento ou o restante do corpo do animal. E aí isso trouxe bastante fama para ele. Na época, hoje nós refinamos muito disso, mas é basicamente o conceito que nós utilizamos até hoje para a anatomia comparável. E ele fez vários livros, entre eles um tratado de ossadas fósseis, que tem vários volumes, e em um desses volumes ele acaba reproduzindo o aspecto em vida de alguns mamíferos da França, que antigamente era chamado de terciário, do terciário da França. E aí ele reproduziu com linhas até bastante simples, como a gente consegue observar aqui. Na verdade, foi um assistente dele que fez essas reproduções. Ele mesmo até ilustrava, mas nunca colocou nenhum desenho original dele, sempre ficou engavetado. Mas em um desses volumes do Tratados de Ossadas Fósseis, ele reproduziu essa reconstrução que, ao nosso olhar, é algo quase que infantil, mas já foram as primeiras reconstruções corretas a respeito da reconstrução paleoartística feita de forma correta, isso em 1822. E, a partir daí, a paleoarte foi caminhando junto com a ciência, junto com a paleontologia. Um exemplo bem interessante disso foram os trabalhos do Richard Owen. Richard Owen, para quem não conhece, foi um dos maiores anatomistas que já existiu. Ele foi um dos fundadores do Museu de História Natural de Londres e conhecia demais de anatomia, tanto é que foi ele que acabou criando o grupo Dinossauria. Ele cunhou a palavra Dinossauria. Na época, tinha apenas três espécies e, com base nisso, ele criou o grupo. E descreveu um monte de bicho fóssil também. É um cara brilhante. A maioria do material que Charles Darwin coletou aqui na América do Sul de megafauna, preguiças gigantes, esses bichos, e levou para a Europa. Todos esses bichos foram estudados pelo Richard Owen. E Richard Owen ficava encantado de ver aquelas formas, aqueles animais extraordinários, que na cabeça dele ele conseguia ver claramente como que era. Só que ele queria passar isso para o público, porque o público não sabia como que era. Nem sabia. A maioria das pessoas, os ingleses, que quer sabiam da existência desses animais. E sofrendo dos ingleses, que na época eram os caras ingleses, franceses, eram os caras que ainda sabiam o que acontecia da ciência. O resto do mundo ainda estava na época dos dragões. Então, Richard Owen, ele soube que ia ter uma grande exposição de novidades tecnológicas. A gente está falando aí do auge do conhecimento da era vapor. Então, as máquinas da vapor estavam no seu auge, no momento auge da época vitoriana. E aí, grandes exposições mostrando essas tecnologias eram feitas. E uma das maiores foi feita em uma estrutura de aço e vidro imensa, chamada de Palácio de Cristal, que era para mostrar uma grande exposição das novidades tecnológicas da época. E Richard Owen tem uma ideia brilhante. Ele falou que um monte de gente no mundo inteiro vai observar essa exposição tecnológica. Eu vou pegar no jardim desse pavilhão de exposições, eu vou botar umas esculturas em vida, umas esculturas representando um aspecto em vida desses bichos que eu estou estudando aqui para mostrar para a galera como é que era. E ele fez isso. Ele contratou um artista chamado Halkins. E aí eles produziram, ao longo de alguns anos, uma série de peças. Essa daí é uma foto antiga, uma das primeiras fotografias, mostrando o Palácio de Cristal, que era algo extraordinário. Infelizmente, se esse prédio for destruído, em um incêndio. Mas, na parte de fora, ele propôs de fazer, olha a ilustração de como seria, esses bichos, esses animais extintos, esses animais antediluvianos, esses animais que viveram antes do dilúvio, e reproduzir o aspecto em vida em escala, ou seja, em escala não, em tamanho natural. Esses bichos iam ter um tamanho que tinham mesmo. Então, o iguanadon, por exemplo, que era um bicho aí que achava-se que tinha um dente similar a uma iguana, então, logo, ele deveria ser parecido com uma iguana. Tinha, sei lá, mais de nove metros. Então, eles reproduziram esses bichos em tamanho natural e colocaram no jardim do Palácio de Cristal. O Palácio de Cristal aqui fora, e no jardim, essas réplicas construídas em cimento, em tamanho natural, de bichos, de grandes animais extintos. Isso meados de 1850, mais ou menos, um pouco antes, talvez. Gente, o fato é, e como eu já disse, o pavilhão de exposição, o Crystal Palace, o Palácio de Cristal, foi destruído no incêndio, mas ninguém deu a menor bola para o Palácio de Cristal. Todo mundo foi lá, viu, ah, não sei o que, bacana, barra com a vapor, beleza, vamos para o jardim, porque tem uns monstros lá para a gente ver. Essa é a verdade. E os bichos do jardim fizeram muito mais sucesso do que as novidades tecnológicas, e essa foi a primeira dinomania que surgiu, porque as pessoas passaram a ter conhecimento da existência de animais extintos, porque até então ninguém sabia, né? Os cientistas sabiam, o naturalista que estudava, mas o público, em geral, não sabia disso, e ficaram encantados com aquelas formas, né? Tanto é que os bichos estão lá até hoje. Em Londres, quem for dar um rolezinho lá pode visitar esses animais. Obviamente, eles estão completamente desatualizados, né? Assim, se refere à anatomia, mas tem um valor histórico extraordinário, né? Graças a... Se aquele seu sobrinho, aquele seu vizinho, molequinho, fala o nome de um monte de dinossauro e te enche o saco, é graças a essa grande exposição, né? Se hoje a gente tem filmes no cinema como Jurassic Park e as pessoas lotam salas de cinema para assistir Jurassic World, é graças a essa exposição, porque ela fez, ela trouxe o primeiro contato do público com o tema dinossauros e animais extintos. Então, isso é muito legal, né? E aí, então, nós temos a reprodução até hoje em vida. Essas escamas desses bichos aqui, esse bicho é um iguanadon, essas escamas, esse bicho foi esculpido em caco de telha. É, telha de telhado mesmo. Os caras pegavam e cortavam e deixavam ela imbricada uma sobre a outra para criar esse aspecto de escama. É um trabalho artístico extraordinário, né? Só que... Só que... Está desatualizado. É óbvio. Então, o conhecimento científico que você tinha na época era bastante escasso, os primeiros fósseis estavam sendo descobertos, lembrando que o primeiro fóssil do dinossauro a ser descrito foi do próprio iguanadon, que é esse gênero, esse bicho que está aí, em 1822, que é o mesmo ano em que o Vieira estava lançando o seu tratado de ossadas fósseis. Então, o conhecimento sobre a anatomia era algo ainda... A anatomia de animais extintos era algo ainda muito superficial, porque nós não tínhamos uma diversidade de fósseis que nós temos hoje. Não tinha bichos inteiros. Então, esse era o aspecto que a gente tinha do iguanadon. O que nós tínhamos era parte do esqueleto desse bicho, que levava, que era um bicho semelhante a um lagarto gigante, com um chifre no meio do nariz. Você pode perceber que tem um chifre no nariz aqui. Aí, o próprio Owen, revendo o esqueleto, ele percebeu que as articulações das patas desses bichos, na verdade, elas eram diferentes dos répteis, que faz com que eles possuam articulações voltadas para as laterais do corpo. Esses bichos, eles possuíam as patas, tanto as dianteiras como as traseiras, posicionadas embaixo do corpo. Então, isso já mudou a cara do bicho. Ele fez uma nova reconstrução assim, com o iguanadon com as patas posicionadas embaixo do corpo, como acontece com as aves e mamíferos atuais. E também com o chifre na ponta do nariz. Olha que legal. Em meados da década de 30, mais ou menos do século passado, já percebeu que não, esse bicho poderia ficar em pé, podia assumir a postura bípede, sim. E, na verdade, aquele chifre que estava na ponta do nariz, na verdade, era a unguial, a última falange do polegar desse bicho. Então, na verdade, não era um chifre que ele tinha no nariz, era um esporão que ele tinha na mão, como vocês podem observar aqui, no polegarzão desse bicho. E essa é uma reconstrução mais recente do Guaradon. Como vocês podem ver, nada tem a ver com aquele Guaradon original. É um bicho que hoje lembra, na postura, ele lembra muito mais um antílope. A cauda é sempre reta para manter o equilíbrio do bicho. Então, ele está bem diferente da ideia original. Inclusive, essa reconstrução que foi feita para a minha esposa, a Bia, que também é paleoartista, ela é uma reconstrução que nós fizemos para um livro já há mais de 10 anos. e ela já está um pouco desatualizada. Porque hoje tem algumas pesquisas que mostram que algumas que deveria existir uma musculatura que ligasse as primeiras vértebras aqui depois da nuca do bicho aos espinhos neurais das vértebras do começo do corpo desse animal aqui. O que faz com que ele não tivesse um pescoço tão em S definido assim. Deveria ser algo mais semelhante a bois atuais. Você tem aquela musculatura que liga desde a base da nuca até o dor sujado animal. Então, essa reconstrução que foi feita há uns 10, 15 anos já merecia uma revisão. Aí você fala, eu não quero mais ser paleoartista porque eu vou fazer um negócio que daqui 10 anos vai estar errado e todo mundo vai ficar dando risada de mim. Não, não é isso. Não é isso. Acho que é essa parte bacana. O legal é que mesmo desatualizado essas reconstruções elas servem como termômetro, elas servem como um registro do conhecimento que se tinha naquele momento. Então, a gente consegue estudar a paleontologia através dessas reconstruções. Olha só como imaginava-se que era o bicho naquela época. Então, isso é muito interessante. Isso vira um testemunho, vira um registro da evolução do conhecimento paleontológico. Então, uma paleoarte atualizada serve para divulgação e desatualizada como testemunho histórico do conhecimento paleontológico. Olha só que bacana. Então, é um trabalho muito interessante. E aí, existem basicamente dois tipos de reconstruções. Você pode reconstruir um organismo individualmente quando você faz a reconstrução só daquela espécie ou você pode reconstruir esse organismo inserido no seu ambiente. Aí você pode fazer uma reconstrução paleoambiental. Você pode, inclusive, fazer esse bicho ou essa planta interagindo com outros organismos e aí você vai ter uma reconstrução que nós chamamos de paleoambientais. São reconstruções mais complexas a serem feitas. Eu vou comentar rapidamente. Eu vou acelerar um pouco os slides aqui, galera, porque a gente tem pouco tempo e eu falo pra caramba, então é legal a gente dar uma aceleradinha aqui. Bom, como que a gente faz uma reconstrução individual? Vou mostrar uma planta aqui rapidamente, depois vou mostrar também o petebrado. Um exemplo, eu vou usar aqui o Brachyphilum, que é uma conífera encontrada lá no membro crato, que dá mais ou menos uns 110, 115 milhões de anos atrás, lá na região do Ceará, a gente está falando de meados da metade, um cretaço médio para o inferior, mais ou menos. E aí nós temos essa, eu vou encontrar esse fóssil de conífera, na verdade isso daqui não é uma folha, é um ramo, porque cada uma dessas escaminhas que vocês podem observar aqui, cada uma dessas partinhas, isso sim é uma folha. então com base nesse ramo fóssil a gente pode tentar reconstruir como era o aspecto desse vegetal fóssil. A princípio parece bastante fácil, porque assim, aparentemente todas as informações estão aqui, você consegue ver o ramo desse vegetal, mas o negócio é um pouco mais complicado e vou mostrar para vocês. O primeiro passo para reconstruir um vegetal é tentar encontrar um padrão no seu tipo de folha, no seu tipo de ramos, normalmente vegetais e muitos micro-organismos também, eles possuem padrões bastante fáceis de ser observados. Aqui no caso, por exemplo, dessas escaminhas que eu falei do brachfilum, a gente pode observar que ela tem um padrãozinho aqui, imbricado, uma ao lado da outra, que a gente consegue observar uma central e duas laterais, então com isso eu consigo chegar no desenho mais básico, que é o que está na base da ilustração aqui, está vendo? Algo extremamente padronizado e básico que vai ganhando complexidade até chegar na arte final. Então a gente busca os padrões. Outro padrão a gente pode encontrar aqui também é ramos alternados, então tem o eixo principal do ramo e os outros ramos vão surgindo de forma alternada de cada lado do ramo, do eixo principal. Então com isso a gente consegue descobrir alguns padrões e aí a gente consegue reproduzir o aspecto em vida desse ramo, que obviamente vai ficar muito parecido com o fóssil, mas agora a gente vai conseguir entender como é que funciona a matemática dessa planta e com isso a gente pode reproduzir depois cores, atribuir cores a ela. Mas a parte difícil não é reproduzir folhas e ramos, porque na maioria das vezes isso está preservado no registro fóssil exatamente como ele era em vida, é só criar um 3D e tirar aquele lado 2D da rocha. A dificuldade maior de reconstruir um vegetal fóssil consiste em reconstruir o seu hábito, que é o aspecto em vida daquela árvore, como é o formato daquela árvore, como você vai reproduzir isso através unicamente de um ramo ou de uma folha. E aí vem a questão da anatomia comparada que o que o Biel falou que serve para vegetais também, não serve apenas para reconstruções de animais. A gente sabe que o Brachyphilum obeso era uma conífera, que são os pinheiros. Existem dois tipos de coníferas básicas hoje. Existem coníferas de ambientes mais frios e coníferas de ambientes mais quentes. As coníferas de ambientes mais frios geralmente possuem um formato de cone. A copa dela possui um formato de cone muito similar ao pinheirinho de Natal. Aqui a gente viu no exemplo A. Enquanto as coníferas de ambientes mais quentes possuem uma copa irregular, como a gente observa aqui nesse exemplo como os Brachyphilums, as Araucárias, os Podocarpos. Essas plantas todas possuem esse formato de copa mais irregular. Então, se a gente souber mais ou menos qual o ambiente em que o Brachyphilum vivia, que é aquela conífera fósse que a gente está estudando, a gente consegue saber que tipo de copa ela poderia ter. Os sedimentos nos dizem, estudos de sedimentologia dizem que aquele era um ambiente mais seco, mais tropical, algo tropical, mas um pouco mais sequinho, algo semelhante quase que uma savana. Imagina uma savana ao redor de um lago. Então, obviamente, era um ambiente mais quente e isso indica que ele deveria ter uma copa irregular e não essa copa em forma de cone, que é uma copa típica de ambientes mais frios. E, aliás, por que ela tem esses pinheiros e ambientes frios, eles possuem essa copa em forma de cone? Porque ela, eventualmente, acaba sofrendo nevascas, então acaba caindo neve sobre essa copa e esse formato de cone acaba dispersando melhor, fazendo com que escoe melhor a neve. Se ela tivesse esse formato B, iria acumular grandes quantidades de neve em cima desses galhos, iria sobrecarregar essa árvore, iria quebrar essa árvore. Então, esse formato A é uma adaptação evolutiva para ambientes de neve, enquanto o B é uma adaptação a ambientes típicos de ambientes mais quentes. Então, obviamente, a nossa copa do Brachyphilum seria algo parecido com o B. Com base nisso, a gente pode reconstruir um esboço rápido. Nesse esboço, a gente vai colocar aqueles samos que a gente havia feito inicialmente e coloca-se cor e a partir daí nós temos uma reconstrução de como era o hábito e os ramos de um Brachyphilum obeso. Então, não é tão difícil, é um processo... É claro que existe uma certa dedução, a gente não tem certeza se é exatamente assim, mas dentre as informações que a gente tem é o mais próximo disso. Invertebrados é bastante fácil de reconstruir, porque na maioria das vezes eles possuem esqueleto externo e isso fossiliza muito bem, então a gente consegue saber exatamente como é o formato do bicho, como esse caranguejo fóssil, trilobita, libérolas. Às vezes a gente dá sorte desses animais serem preservados em âmbar, como por exemplo essa vespa aqui, que a preservação é total. Às vezes a anatomia desse bicho preservado é melhor do que uma vespa no insetário de uma coleção científica. Então, é bastante fácil reconstruir o aspecto em vida de um invertebrado. O vertebrado já é mais complicado, porque a gente tem como em vegetais fósseis, a gente tem outros elementos que têm que ser criados e aí entra a anatomia comparada. A primeira parte é uma reconstrução australógica, ou seja, reconstruir o esqueleto do bicho, porque na maioria das vezes que a gente encontra um animal, como eu já disse, dificilmente a gente encontra o esqueleto inteiro. Normalmente ele vem todo fragmentado, vem completo, como é esse o caso. Esse daqui é um Aeolosaurus titanossauros máximos, é um titanossauro encontrado lá na região de Monte Alto, no interior de São Paulo, e isso é o que foi encontrado no bicho. A gente tem algumas vértebras cervicais, algumas vértebras orçais com telas, algumas vértebras caudais e algumas coisas de ossos longos, alguma rádio, úmero, um iscro e um fêmur. Parece pouco, gente, mas em dinossauros, principalmente no Brasil, isso é um material bastante significativo, isso é um dos mais completos titanossauros que nós temos, tirando o tapuiaçauro, que é um bicho bem mais completinho, mas é um bicho bem completo. Bom, com base nisso, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai preencher essas lacunas para montar esses esqueletos? Eu vou inventar? Bom, isso é o que os caras tinham que fazer lá em 1800 em Guaraná Conrolha, mas hoje não, porque hoje nós temos uma diversidade muito grande de fósseis disponíveis. Então, esse é o Aeolosaurus máximos, mas existe um outro gênero, uma outra espécie de Aeolosaurus, que é o Aeolosaurus negrinos, que é um bicho da Argentina que está mais completo. É o mesmo gênero, ele só é uma espécie diferente, mas ele está mais completo. Então, o que eu faço? Eu vou preencher essas lacunas que faltam nesse esqueleto desse bicho com o material daquele outro bicho que é do mesmo gênero. Ah, mas não é exatamente a mesma espécie. Não é, mas é o mesmo gênero, é muito parecido. Então, se eu tiver que pegar emprestado partes de algum animal para reconstruí-lo, nada melhor do que pegar um bicho do mesmo gênero. Então, se eu tiver que reconstruir sei lá, um lobo fóssil, um cachorro fóssil, é interessante eu pegar como referência algum bicho do mesmo gênero, do mesmo gênero canis. Eu não vou pegar um bicho do gênero dos ursos ou dos gatos, porque se eu tiver que reproduzir um lobo fóssil e pegar, para preencher algumas partes de esqueleto, qualquer outro bicho do gênero canis, vai ficar algo parecido com um lobo. Então, beleza, está liberado. É o que a gente fez aqui. Então, a gente pega parte do esqueleto de um outro gênero muito próximo e preenche essas lacunas completando o esqueleto do animal. A partir do momento que nós temos o esqueleto completo, os próprios ossos, eles indicam onde havia inserções de músculos, ligamentos, tendões, existem marcas nos ossos que indicam onde eram acomodados os músculos. Então, com base nisso, a gente consegue fazer uma reconstrução muscular muito, muito, muito legal, muito, muito assertiva. Então, bichos que a gente tem completos, assim como tiranossauro, rex, que a gente tem esqueleto completo, não precisa de fazer nenhuma gambiarra, o esqueleto está completo, temos várias espécies, vários espécimes completos de tiranossauro, rex, então ele permite uma reconstrução muscular muito assertiva. nesse caso, então, a gente consegue também reproduzir, principalmente com base em musculatura de crocodilomorfos e de aves, que são os bichos, os animais atuais mais próximos à dinossauro, aliás, eles são, as aves são dinossauros. Com base nisso, a gente consegue reproduzir o aspecto da musculatura desses animais e, por fim, a reconstrução tergumentar. A gente consegue reproduzir como que era a pele desses bichos, muito também com base em informações fósseis, porque muitos fósseis foram encontrados com pele, com impressão de pele desses animais preservados, então, com isso, a gente consegue reproduzir o aspecto em vida da pele desses animais. E, por fim, podemos fazer uma reconstrução paleoambiental, colocando esses animais num contexto de manada, por exemplo, que a gente sabia que esses bichos viviam assim, porque foram encontradas várias trilhas, várias pegadas, mostrando que eles viviam em manadas assim como os elefantes. Conhecendo o ambiente, também a gente pode reproduzir mais ou menos como que era a cara desses bichos em vida, como nessa reconstrução aqui com os filhotinhos e tudo mais. Então, assim, isso hoje em dia a gente consegue reproduzir com bastante certeza, sabe? Eu acho que, diferente dessas reproduções feitas até o final de 1800, começo de 1900, que era algo bastante, que existia bastante da imaginação ainda, hoje em dia essas reconstruções são feitas de maneira bastante pé no chão. Então, quando você olha uma reconstrução atual de um dinossauro, ele era 90% disso, não era muito diferente dessas reconstruções que a gente vê, a reconstrução que a gente vê do bicho era muito próxima ao que ele deveria ser mesmo. Sempre lembrando que essas reconstruções são tentativas, a gente tenta reproduzir, mas evidentemente sempre existem informações novas que vão ajudar a gente a refinar a anatomia desses bichos. A parte mais difícil é a reconstrução de cores, porque a cor não se preserva no processo de fossilização. Então, a coloração de um organismo fóssil é feita de forma empírica, na maioria das vezes. Existem até alguns fósseis como o Anchiornis, que é um bicho lá da China, que tem uma preservação extraordinária num calcário lindíssimo, que inclusive preservou os melanossomos desses animais. E aí, estudos de melanossomos permitiu inferir um padrão de cor, porque dependendo do formato do melanossomo, a gente pode dar uma cor. Por exemplo, o melanossomo é um exemplo, mas não sei exatamente o formato agora, não me recordo. Mas, por exemplo, o melanossomo em formato curvado como um feijão, quando a gente compara com o padrão de cores de aves atuais, isso significa uma coloração vermelho ferruginoso. O melanossomo mais arredondado é preto. O melanossomo mais compridinho, igual um arroz, significa uma cor branca. e com base e com base nisso conseguiram recriar a cor do Anchiones, que é esse dinossauro emplumado aqui, de forma bastante assertiva. Então, essas cores que esse bicho apresenta, que é um topetinho vermelho, uma coloração acinzentada, um padrão das penas carijó, é algo que foi estudado a partir dos melanossomos, que é um estudo que está iniciando ainda. E existe alguns estudos também com base nos minerais encontrados nos fósseis, que também podem inferir uma certa cor. Mas esse estudo é muito raro de ser feito, é muito difícil, porque existem fósseis muito bem preservados, o que não é comum. Na maioria das vezes os fósseis é tudo taqueado, então é difícil a gente conseguir informação de cor no fóssil. Então, a gente consegue definir essas cores de forma empírica, através do ambiente e do comportamento. Então, imagina que nós temos um animal de grande porte, como os saurópodes, que eram esses dinossauros pescoçudos, obviamente eles tinham poucos inimigos naturais e viviam em ambientes abertos como as savanas, viviam em manadas. Com base nisso, a gente consegue comparar com bichos atuais que compartilham essas características, no caso, elefantes. E essa é a nossa referência de cor para esses animais. Então, com base no ambiente, no possível comportamento, a gente tenta comparar isso com animais atuais que ocupem nicho ecológico similar. a gente tenta inferir um padrão de cor. É uma tentativa, não é a realidade, mas assim a gente acaba inventando menos. Então, existem vários tipos de padrões de cores interessantes, por exemplo, o padrão de cor prateado dos peixes. Isso, principalmente para peixes de mar aberto, isso é importante, porque aqui, por exemplo, a gente vê um cardume de peixe onde o fotógrafo bateu um flash, você consegue ver nesse miolinho aqui o branco do flash estourando nesses bichos. Mas se não fosse esse flash, a cor prateada desse animal ia acabar refletindo o azul do oceano e ia fazer com que ele desaparecesse na água. Então, isso tem uma função de mimetismo. Então, a gente poderia inferir essa coloração prateada para peixes fósseis de mar aberto. Uma outra característica de organismos aquáticos é que o dorso geralmente possui uma cor muito mais escura que o ventre. Então, o ventre possui uma cor mais clara e o dorso mais escura. Isso é meio que padrão para organismos aquáticos. A gente vê isso não só em peixes, mas em aves aquáticos, como, por exemplo, pinguim, que quando ele está nadando, ele nada na horizontal, a parte de baixo é branca, é o dorso escuro. E também orcas, que são cetáceos de média grande porte. Então, muito provavelmente, organismos aquáticos do passado deveriam compartilhar esse padrão de cor também. Aquilo que eu falei do início, de você comparar animais de grande porte hoje com saurópode, é super viável. comparar, por exemplo, os dinossauros, os saurópodes com elefantes ou rinocerontes, é muito provável que eles tivessem esse padrão de cor. Vale só a pena lembrar, gente, que às vezes as cores têm uma função também de comunicação. Os animais possuem cores para se comunicar também. E elefantes, grandes mamíferos, elefantes, búfalos, hipopótamos, rinocerontes, eles têm uma percepção de cores muito baixa. Eles costumam ser daltônicos, então, assim, nada adiantaria eles serem multicoloridos que eles não iam conseguir se comunicar com isso. Dinossauros, provavelmente, deveriam ter uma visão muito acurada no que se refere a cores. Eles deveriam enxergar muito bem cores. Então, nada impede de um saurópode, um bichão desse daqui, poder ter algum padrão de cor para chamar uma fêmea, para intimidar um outro macho, porque aves, mesmo de grande porte, que enxergam bem cores, possuem cores vivas para esse tipo de informação, como o casuar, por exemplo. Então, se a gente considerar dinossauros como aves, mesmo dinossauros de grande porte poderiam ter cores vivas como o casuar. Aí é uma outra questão. Cores de advertência, que a gente vê em animais venenosos, peçonhentos, bichos fósseis poderiam utilizar também. Cores para confundir, no caso da zebra, que é uma cor bizarra, você acha que vai falar, mas como que uma zebra confunde? Se eu pegar uma zebra e botar na minha sala, todo mundo vai ver? Ela listrada daquele jeito? Pois é. Ela na sua sala, dentro do museu, sozinha no zoológico, todo mundo consegue enxergar uma zebra, mas numa manada, a hora que tem um estouro da manada, a hora que uma leoa tenta chegar perto e começam todas as zebras correndo, tentando fugir do ataque dos predadores, é muito difícil, porque essas listras confundem um predador, ele não sabe onde começa uma zebra e onde termina a outra. Então, geralmente, a zebra, a ser abatida, é a que ficou para trás, porque a que está no meio da manada acaba se mimetizando. Então, esse padrão de cores, de listras, são muito comuns para confusões, para confundir o predador. E, obviamente, dinossauros, herbívoros, principalmente no grupo de isadrossaurídeos e guanodontídeos, deveriam ter esse padrão de cor também, que eram animais herbívoros de pastagem, então eles deveriam ter algum tipo de listras também para confundir o predador. Colorações ontogenéticas, geralmente filhotes, por exemplo, às vezes pode ter uma cor diferente para os adultos, como essa santinha aqui, filhotinha, ela tem esse padrão todo bonitinho, que parece uma melancia marrom, e à medida que ela vai ficando adulta, ela vai perdendo, porque quando o filhote, ela é uma presa fácil, então ela tem que ter essa cor para mimetizar no meio da mata, quando a adulta ela não precisa mais, ela perde esse padrão. Então essa diferença de cores de filhotes para adultos, a gente pode inferir para animais fósseis também. Morfismo sexual também, a gente tem registros de morfismo sexual em animais fósseis, como acontece hoje, por exemplo, o leão, ele é diferente da leoa porque ele tem uma juba, ele não só é maior, mas ele tem uma juba mais exuberante. Em mamíferos, normalmente, a gente vê machos maiores que fêmeas, mas em aves, répteis, normalmente, peixes, a gente vê normalmente fêmeas maiores e os machos, normalmente, mais coloridos. A fêmea escolhe, então ela tem que, os machos, eles têm que ser mais atraentes, então talvez em animais fósseis valha a pena fazer nessas considerações também. Padrões de camuflagem também para quem ataca, no caso, padrões de listras do tigre funcionam de uma maneira diferente do da zebra, eles servem para confundir, mas não em grupo, eles servem para confundir no meio da vegetação, então o tigre, geralmente, ele ataca no meio de gramíneas, então ele possui aquele padrão de listra para confundir a presa. A melhor forma de ataque é aquela feita de forma surpreendente, se o surpreendador anunciar um ataque, o ataque não vai ser bem sucedido. A gente vê isso também com leopardos, com onças, que tem esse padrãozinho de mancha que é para confundir com luz com o fusco da mata, realmente isso é mais vivo em locais mais fechados de mata, onde pequenos pontos de luz atravessam as copas das árvores para fazer aquele manchado de luz e sombra no fundo da mata, e esse padrão de manchas, de predadores, é muito útil para a camuflagem. E aí, gente, a gente poderia ficar horas falando a respeito de padrões de camuflagem de bichos atuais que poderiam ser utilizados também em animais extintos. Então, as cores a gente acaba definindo, a gente acaba pegando emprestado de bichos atuais que compartilham um ambiente similar e um comportamento similar também para poder reconstruir o aspecto de cor desses animais do passado. E, por fim, vamos falar rapidamente das reconstruções paleoambientais e aquela reconstrução que não fala só de um bicho, de um organismo, mas reconstrói o ambiente como um todo. Essa é uma reconstrução paleoambiental antiga de um paleoartista tcheco chamado Zidenek Burian. Provavelmente, eu falei o nome dele errado, porque é tcheco, então vai estar errado de qualquer jeito. Mas, de qualquer jeito, essa ilustração, se não me engano, é de 1945 e está atualizada até hoje. Olha só, observem que nessa ilustração a gente tem aqui um proboscídio fóssil, tem alguns animais aqui que claramente são ancestrais dos flamingos, alguns cervídeos, algumas vegetações aqui como as palmeiras leques, carvalhos. E aí a gente observa que existe uma em féias aqui no primeiro plano, existe uma reconstrução do cenário paleoambiental de forma muito cuidadosa. Para fazer uma reconstrução dessa, o paleoartista tem que usar diversos artigos científicos diferentes. Tem que usar o artigo de descrição do bicho, de cada um deles que ele está reconstruindo. Tem que comparar esses bichos com animais atuais para ver mais ou menos como era a musculatura, como ele andava, qual o comportamento. Por exemplo, esse cervo aqui, obviamente, ele estudou a postura de um cervo atual para dar essa postura para esse bicho aqui. Esse movimento do pescoço desse proto-flamingo aqui foi obviamente previamente estudado em zoológicos em algum lugar que o artista viu isso. Então, além do estudo dos fósseis, existe um estudo de campo, onde você vai tentar observar animais vivos ou referência desses bichos para saber como era a postura, como esse bicho descansa, como ele caminha. Além disso, você vai ter que ter um estudo paleobotânico para saber qual a vegetação que esses bichos compartilhavam. Então, às vezes, para uma reconstrução dessa, existe 30, 40, 50 artigos a ser lidos para sintetizar tudo em uma única imagem. Por isso que a reconstrução paleontal é tão importante. Existe um ditado que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. E eu acho que em poucas áreas isso cabe também como na paleontologia. Essa imagem aqui é auto-explicativa, ela já fala como era esse cenário aqui no passado que não precisa descrever mais nada. É só você observar isso daqui, qualquer leigo já consegue interpretar isso. Então, essas reconstruções quando bem feitas, essas reconstruções paleontais, elas são muito importantes porque elas trazem muitas informações compactadas em uma única imagem. E como a gente faz isso? Vamos lá. Isso tem duas formas. Uma maneira é através de uma paisagem como essa que eu vou falar agora e uma outra forma é uma vista aérea que eu vou falar daqui a pouco. Então, vamos tentar reproduzir uma paisagem aqui. Essa é uma ilustração que eu fiz para o meu mestrado. Eu estou reproduzindo uma paisagem do membro crato lá da Chapada do Araripe de mais ou menos uns 115 milhões de anos atrás que é aquele mesmo sedimento de onde foi encontrado o Brachyphilo, aquela conífera que eu usei de exemplo. Então, vamos lá. A primeira etapa é fazer um reconhecimento geológico. Como que era? Aquilo era um mar? Era um deserto? Era uma geleira? Como que era aquele ambiente? Aquilo era uma tundra? Não, a gente sabia que aquele ambiente lá do Nordeste do Brasil há mais ou menos 115 milhões de anos atrás era um ambiente de lagos. A América do Sul estava começando a separar da África, então o Atlântico estava nascendo, tinha algumas partes que eram uma parte de costas, de mar, mas a maioria era um grande complexo de lagos, então, obviamente, o ambiente era mais plano, a topografia era plana, com corpos d'águas bastante tranquilos, que são lagos, não tinham muita energia essas águas, as margens eram um pouco íngremes, e com isso consigo reproduzir esse esboço mostrando a topografia do local. O próximo passo é tentar fazer uma crise de como era a vegetação, do volume da vegetação, então ele faz o levantamento dos artigos sobre vegetação e aí eu descubro que a vegetação era bastante exuberante, a gente, apesar de um clima mais ou menos semiárido, próximo aos lagos, a gente tinha uma vegetação bastante considerável, formava uns pântanos, uns sarcos, então eu crio mais ou menos uma espécies arbustivas, arbóreas, eu crio mais ou menos uma disposição de como era a vegetação, só que essa vegetação eu vou reconstruir detalhadamente uma por uma através de reconstruções individuais, que é o próximo passo. Através da reconstrução individual eu faço como que era cada um desses vegetais, como que era cada um dos bichos que vivia naquela região, pode ser de forma mais de um esboço, mas pode ser uma arte final também que depois eu vou inserir tudo isso na nossa imagem. Com base nessas reconstruções individuais onde eu sei mais ou menos qual o bicho que vai estar em qual lugar, eu crio uma composição, então tinha a paisagem, depois a vegetação, agora os animais, as espécies estão mais ou menos definidas, eu tenho um esboço da história que eu quero contar, aqui eu quero contar uma história, por exemplo, do entardecer de um início de primavera, olha que coisa poética. Então os pterossauros estão brigando por território porque começa a época de acasalamento e aqui vai ter toda a biota mostrada num único cenário. É claro que esses bichos não viviam todos juntos assim como se estivessem todos pousando para uma foto, mas como a ideia é mostrar a biodiversidade da região, eu tomei essa liberdade artística de colocá-los todos juntos. E através disso, depois de ler todos os artigos e fazer todas essas reconstruções, eu parto para a arte final que vai ficar com sacada. Então aqui está contando uma história, um entardecer com esses pterossauros machos brigando aqui, outros no fundo, outras espécies pescando. Aqui a gente tem algumas libélulas que estão acasalando, o que prova que realmente é época de reprodução. O sapinho tentando pegar um grilinho e a gente tem uma história contada através da paleoarte. dessa maneira, eu posso reconstruir nichos ecológicos diferentes, esse é o nicho dos lagos, mas a gente pode reproduzir também através de uma visão aérea, por exemplo, que eu mostro aqui. Então eu pego todo o ambiente de vida em zonas distintas, as zonas dos lagos, as zonas dos pântanos, as zonas dos bosques. Oi! Oi! Desculpa te interromper, mas é que a gente já está no tempo. E aí, assim, mas antes de tudo, eu queria te parabenizar pelo trabalho, pela palestra. Muito obrigada. Todo mundo, muitas pessoas, eu vi aqui no chat e a gente tem muitas perguntas, 10 perguntas. Isso, muitas perguntas mesmo. Acho que foi até agora, 11 agora, acho que foi até agora uma das palestras que teve mais perguntas. Então, assim, parabéns pelo trabalho. E aí eu vou pedir, se você puder, responder essas perguntas aqui no chat. No chat. Isso, ali no Q&A. Responder as perguntas lá porque é por causa da programação mesmo, sabe? A gente vai fazer os sorteios agora, mas aí você, 12 perguntas, está chegando um monte de perguntas agora. Uau! E aí você, se você puder, por favor, responde eles lá, tá bom? Muito obrigada pelo convite, por ter aceitado participar do nosso evento. Foi um prazer ter você conosco aqui, tá bom? Igualmente. Obrigada. Desculpa interromper mais uma vez, tá? Imagina, não, estava no finalzinho mesmo, mas valeu. Tá, obrigada. De nada, até mais. Você consegue responder aqui, né? Sim, sim, sim. Tem 13 agora. 13? Uau, tá. o pessoal tá pedindo pra deixar terminar e esquecendo o sorteio. Ai, gente, o pessoal gostou mesmo, mas, gente, peraí, é porque, né, o pessoal tem que almoçar, então, vamos terminar. eu acabo falando demais, mesmo me empolgo. Não. Falta muito pra acabar? A gente deixa terminar, então. A galera tá pedindo, né? A voz do povo é a voz de Deus. Falta muito? Não, não, eu consigo terminar em uns 5 minutos, mais ou menos. Então sai, então termina, então termina. Depois de terminar, a gente faz o sorteio, depois a gente vê o que a gente faz aqui. Então, Joa, deixa eu voltar aqui, você sabe aqui de novo? Eu não, peraí, é quem é que é o pessoal que permite ele abrir? É a programação, pessoal, deixa, deixa ele abrir de novo a apresentação. Conseguiu, professor? Peraí, 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 não, que eu sou meio lerdo com essas coisas aqui, peraí, só um minutinho. Aqui, voltei, só que, apareceu aí, não? Ainda não. Ah, então peraí, só um pouquinho, só uma minha esposa aqui, que ela é a mestre nisso, peraí que você vai fazer. Bia, dá uma ajudinha aqui. Só um minutinho, gente, peraí que eu tirei aqui, não sei mesmo. Peraí, é fome. Tá aprendendo a ver pra almoço. Aí, agora foi. Oi? Tá compartilhando? Ainda não, não pelo menos pra mim, pra vocês. Tá, pessoal? Tá? Tá não, ainda não. Peraí, peraí, peraí. Aí, foi, agora foi. Ah, jóia. Tá bom, vou sair então aqui, vou deixar, vou continuar. Daqui a pouco eu volto. vamos lá. Então, pra concluir, galera, rapidinho, então assim, dependendo do ambiente que nós temos, ele é tão rico em termos de fósseis que permite a reconstrução de mais de um cenário, porque às vezes a gente pode inferir nichos ecológicos diferentes. Olha que legal, isso é um trabalho muito bacana, que é o estudo dessa paleoecologia, né? Então, no Crato, eu fiz essa reconstrução do ambiente de lagos, onde tinham organismos que obviamente habitavam essa área, mas existiam organismos que habitavam áreas mais distantes, que gostavam mais de ambientes mais secos. A gente percebe isso, que os fósseis desses organismos, eles geralmente são mais detonados, porque eles sofriam maior transporte pra chegar num ambiente de deposição, Então, até ser fossilizado, ele chegava mais craquelado lá, né? Então, a gente pode reproduzir, nichos ecológicos distintos de um único paleoambiente. Olha só que bacana. Esse é um ambiente mais drenado, por exemplo, que tem gafanhotos, insetos, inclusive com padrão de cor preservados. Então, esse é um trabalho muito interessante, né? E um outro aspecto que eu estava falando é quando você tem uma visão aérea, porque aí você pode contar um outro tipo de história, que é a história temporal de cada paleoambiente. Por exemplo, essas reconstruções que eu vou mostrar brevemente pra vocês, elas mostram o momento da bacia Bauru, que é a bacia que ocorre aqui em São Paulo, do finalzinho do Cretáceo, que ela sofria chuvas sazonais. Então, era um ambiente mais semiárido, mais seco mesmo. E aí, todo ano, você tinha chuvas que enchiam os fios, né? E causava grandes enchentes na planície de inundação, como aqui, então, como se eu estivesse num helicóptero observando como era a paisagem. E aí, eu faço apontamentos dos organismos que viviam naquela região, né? Então, aqui, depois da época de chuva, a gente tinha a inundação dos rios e dos lagos, que era o momento de dispersão dos organismos que viviam lá, peixes, moluscos, jacarés aquáticos, crocodilomórfos de hábito aquático. E depois disso, as águas começavam a drenar e criavam um ótimo ambiental, né? Ou seja, aquelas sementes das antigas angiospermas, primeiras angiospermas que estavam lá, começavam a brotar, criavam arbustos, então você tinha planta, você tinha água e isso atraía uma fauna de bichos grandes, como os grandes dinossauros, né? Que junto com eles vinham animais menores, como pequenos dinossauros voadores, que ficavam pegando parasitas, esses bichões. Atraía também dinossauros carnívoros que vinham em busca de presa e aí ficavam todos naquele cenário até essas águas escoarem, depois de alguns meses, o ambiente ficar seco novamente, onde a gente teria a permanência apenas de animais endêmicos da região, que eram basicamente crocodilos terrestres, alguns invertebrados como besouros, fala bosta, e também alguns lagartos, além de algumas serpentes também. Esse ambiente ficava bastante seco até voltar à chuva no ano seguinte e reiniciar esse ciclo, né? Então, através dessas três imagens eu consigo representar como era o ciclo de vida daquela paisagem fóssil, né? Tudo isso eu inventei, tudo isso a gente tem em artigos, né? E, na verdade, os autores, eles fazem parte desse trabalho, na verdade, o meu trabalho de reconstrução é a voz de todos esses cientistas que trabalharam, um trabalhou com crocodilo, outro trabalhou com peixe e, através da arte, a gente representa isso, né? Então, aí fica um convite para todos vocês que já são cientistas, né? Que são, que foram biólogos, a trabalhar nessa área também, uma área que precisa de gente, é o que a gente está passando por um momento ruim na ciência no Brasil, mas logo isso passa e antes de começar essas crises políticas e depois da pandemia, nós estávamos no auge da paleontologia e no auge dessas reproduções paleoartísticas, nunca antes no Brasil teve tantas e a gente precisa de gente, sim, para trabalhar em museus, para as editoras, inclusive está rolando um concurso muito interessante de paleoarte, existe um site chamado Paleozo BR, que é o site do Felipe Elias, que ele faz reproduções lindas e está rolando um concurso de paleoarte, quem quiser participar, entra lá, dá uma olhadinha e quem já gosta de desenhar, eu acho que é um caminho muito bacana contribuir para a vida no passado. Eu acho que é isso, pessoal, não vou me estender mais e aí eu vou tentar responder então as perguntas no chat. Muito obrigado. peraí, peraí, peraí que eu vou tentar vir para o chat agora, peraí. Oi, professor, professor, muito obrigada, viu? As perguntas continuam aqui sendo feitas, agora a gente já tem 15 perguntas. Oba! Isso, muitas. Então, quando você puder responder, só começar a responder o pessoal aqui embaixo, tá bom? Tá, jóia. Tá, muito obrigada, viu? Novamente agradeço. Nossa, foi um grande prazer, espero que tenha contribuído, desculpe o atraso. Não, o pessoal adorou, o pessoal aqui, todo mundo elogiando, sem descer. Ah, que bom. Muito obrigada, tá? É, jóia, então, vou respondendo aqui, valeu, até mais, obrigado, pessoal. Até mais, obrigada. Gente, então, agora a gente vai para o intervalo do almoço e a gente se encontra uma e meia, é isso mesmo? Uma e meia, tá bom? Bom almoço para vocês e até mais tarde. Beijo.